Se a equipe continuar assim, a vitória está garantida. Guardião caído. E todos os inimigos foram eliminados. Aí sim, Zeno, feijãozinho. A sua equipe está na liderança. Já estou chegando para... Vamos sair. Vamos sair. Guardião caído. Guardião caído. Você é a última esperança. Baixa dupla. Vamos lá. Voltei. 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 10 segundos. Caralho, mano do céu, velho, só foi tensa, hein? Vai, cara, eu só olhando assim uma estratégia, tá ligado? Pra pegar o maluco. Cara, essa partida eu vou salvar, Zeno, é só me ter. Você é tudo o que resta. Você tem munição pesada. Errou os dois tiros. Você é a última arma nesta luta. Levei. Vai tomar no cu, mano. Aqui é filho de Osiris, caralho. Caralho, Zeno. Porra, velho. Este é o ponto decisivo. Vai tomar no cu, mano. Tchau, tchau. Tchau.